fala galera beleza vamos de estrada passando aqui na 101 de novo nela rf aqui aqui perto da vila residencial de mancubaba que é isso algo assim o sentido agora para ti né vamos iniciar o rolê aqui esperando chegar a turma atenção ecológica do estamoio sede esperando chegar a turma que está vindo do rio com filipec vamos subir um pouco da serra de parati até cunha e vocês vão ver o que acontece e hoje começaremos então a subir a estrada real é o caminho velho bom o filipec deu idéia pra gente parar na cachoeira ali entre parati cunha vamos lá conhecer ver como que é segundo ele a cachoeira descorrega vamos lá aí galera o pneu de carro fazendo curva curva muito até raspando o pedaleiro isso aí é um autêntico dark side tem umas curvinhas bem massa aqui bacana de fazer aqui o acesso a parati a esquerda aqui é rio santos né pra frente sentido cuba tuba santos e vai embora eu fiz exatamente esse caminho da primeira vez que eu fiz o caminho velho da estrada real só que fiz voltando né voltando daqui de parati pra minas e dessa vez vamos começar o caminho por parati mesmo vamos fazer o contrário então fotos devidamente tiradas agora sim começar a subir daqui bom quando eu passei aqui da outra vez esse trecho estava bem ruimzinho lá pra frente muito buraco e muitas partes em reforma vamos ver como que vai estar hoje até cunha são 42 quilômetros primeiro vamos na cachoeira tem que ver qual dessas que é aqui tem um marco bom aqui inicia o trecho então caminho velho na verdade inicia lá no mar com um que é bem no litoral mesmo na beira do mar lá é aquele trecho histórico né por onde os portugueses faziam rota até o interior de minas gerais até ouro preto e por onde voltavam trazendo o nosso ouro para levar para portugal e estrada real hoje é uma das maiores rotas turísticas do brasil com mais de mil quilômetros tem toda uma estrutura gerenciada pelo instituto estrada real com hotéis pousadas restaurantes tudo planilhado rotas pontos de apoio é um percurso bem interessante para se fazer vamos começar aqui pelo caminho velho tem mais de 500 quilômetros de estrada de chão mas quem não quer se aventurar dessa forma ele consegue pegar os caminhos alternativos que não é o caminho principal feito mas consegue fazer esses caminhos e visitar as cidades né a região aqui tem a vegetação muito presente a gente vai passar dentro de um parque estadual é muito massa muitas cachoeiras pousadinhas a xl aí o cara entrou no comboio aí parece que ele quer ir com a gente então vamos embora bem no inicio aqui paramos o cachoeiro descorrega vamos lá ver bacana é a água clarinha que massa olha aqui um dos primeiros marcos aqui do percurso tá um pouquinho torto aqui vai pegar a estrada e embora então um parque nacional serra da bocaína estradinha bem sinuosa a pista estreita e lá vamos nós sentido a cunha é uma top então paramos lá embaixo na caixoeira do escorrega e dela fomos para um restaurante ali do lado almoçamos por lá restaurante de comida mineira olha que massa saio de minas e venho cá para o rio sou agraciado perigo a 100 metros já tinha bem estreita muitas curvas com as partes com desfiladeiros bem íngremes passar com bastante atenção aqui olha e aqui é proibido o trânsito de caminhão e ônibus também puderam né a placa aí também puderam não é o local mais indicado bem bacana subida cunha 35 rj165 preserve a natureza dirija com calma aqui é um lugar para passeio mesmo tem que dirigir com calma subir tranquilo mais a lupa Transcrição e Legendas Pedro Negri